Sem energia, esses corredores ficam um breu. Não tem como encontrar um parafuso. Além disso, o sistema de informática não funciona e o Claudio não consegue emitir nota fiscal. Depois de três dias assim no escuro e oito mil reais de prejuízo, ele teve que contratar um eletricista particular. Todos os eletricistas que eu liguei, que são credenciados à Selg, ele falou a mesma coisa. Tinha que vir à Selg aqui para cortar o fio do poste para que eu fizesse o trabalho. Agora consegui essa pessoa, que trabalhou vários anos na Selg, ele veio e fez para mim. Senão estaria até agora sem energia e sem trabalhar. Só depois do serviço feito, olha a Selg aí. Serviu só para o comerciante desabafar. Você sabe que para desligar esse fio de alta tensão tem que ser um profissional qualificado como você. Entendeu? Então fiquei inutilizado por isso. Mas agora está arrumado já, não há necessidade. Vocês têm tido muitas demandas desse tipo? Muitas? Muitas demandas. Por que essa demora? Aí eu não sei, né? A gente vai nas que manda a gente, entendeu? Depois de 130 dias de seca, a chuva veio fraca, mas já foi suficiente para gerar queda de energia em vários bairros de Goiânia e Aparecida. A fragilidade, a instabilidade do sistema irritam, mas a demora em fazer os reparos irrita ainda mais o consumidor. Era o passo de ligar e vir rapidão, né? Mais não. Você fica só falando que vem, vem e nunca vem. Já tem três dias. Isso porque a chuva de verdade nem começou. É, não começou não. Só chuva escorna. Na hora que começar a minha de verdade, aí vai faltar energia mesmo. A Vera Lúcia conta que só não perdeu tudo que tinha na geladeira porque o vizinho ofereceu uma extensão para ajudar. Porque a Selg mesmo não tem pressa. É uma coisa desconfortável, né? Você vê. Tem que ficar incomodando o vizinho, sendo que a minha energia está tudo paga, certinho, porque a Selg não faz o serviço dela. A Eneida também está desde quarta sem energia e já coleciona 20 protocolos. Eu pago minhas contas em dia, trabalhando para isso, para chegar no final você ter, ficar três dias sem energia. A tendência é que com a chegada da chuva, esse tipo de reclamação ocorra com mais frequência. O advogado orienta como o consumidor deve se proteger. O mais comum é a queima, né? A perda aí de alguns eletrodomésticos, algumas coisas nesse sentido. A dona de casa, o consumidor pode entrar em contato com a Selg, nas agências, pelo telefone, pelo site, abrir uma reclamação e pedir o ressarcimento dos valores desses materiais, ou a reparação, ou até mesmo um material do mesmo tipo. Obrigado.